Bom dia, nós interrompemos a nossa programação só agora porque também estamos administrando a nossa dor, a dor da imensa família brasileira. E agora falando olho no olho do público do SBT para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar, a morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês. No mês passado ele já tinha estado internado também em função do vírus H1N1, o vírus da gripe. Havia se recuperado, voltado para casa, retornou no início do mês ao hospital e nós tínhamos sim o Brasil inteiro, a esperança de que ele se recuperasse, mas chegou a sua hora. É um pesar imenso para todos nós do SBT, do Grupo Silvio Santos e certamente para todos os brasileiros que ganharam um novo significado do domingo em família a partir de Silvio Santos.